O desenhista Mike Deodato Paraibano criou um novo personagem de histórias em quadrinhos. A pedido de uma empresa norte-americana, ele está desenhando a heroína que vai substituir o Homem de Ferro. Ela é negra e já está sendo chamada de Coração de Ferro. Ela é negra, tem os cabelos estilo Black Power e é muito corajosa. Essa adolescente norte-americana vem causando nos últimos meses. A personagem Riri Williams apareceu pela primeira vez no História em Quadrinhos em maio desse ano. Era uma personagem pequena, de pouca proporção e vinha sempre dentro das histórias do Homem de Ferro. O tempo passou, ela ganhou espaço e em breve a criação de Mike vai ser a mais nova heroína das histórias em quadrinhos. O desenhista paraibano recebeu pedido para criar Riri Williams, de uma mega empresa norte-americana de entretenimento. Eu recebo a página, já tenho a descrição do personagem e eu crio durante, enquanto eu faço a página do dia. Não tenho tempo para ficar pensando e amassando papel e jogando. Riri Williams, nada mais, nada menos, vai substituir Tony Stark, o Homem de Ferro. A nova série em quadrinhos ainda não tem data para ser lançada, mas no mundo inteiro, Riri já está sendo chamada de Coração de Ferro. É uma personagem que é mulher, negra, adolescente, tomando o lugar de um personagem já estabelecido, que é o Homem de Ferro, que é branco, que é homem. Então, assim, essa minoria tomando espaço nos quadrinhos é importante. A nova série, com a entrada de Riri Williams, vai ser lançada depois de A Guerra Civil 2. Quem está na maior expectativa é Elohane. Ela é vidrada em quadrinhos, tem um monte em casa e ficou muito feliz com a notícia de que Riri nasceu aqui, bem pertinho dela. Espero realmente que o quadrinho arrase e que as pessoas que estavam falando um pouco mal, indo contra, acabei aceitando e entendendo e tudo mais. Lohane já adianta, não vai perder tempo quando Riri Williams estiver estampada nos quadrinhos, só dela. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar e ler, porque eu estou super ansiosa para saber como é que vai se desenrolar a história de Riri, quando ela finalmente for anunciada, que ela vai substituir o Tony. Então, ansiedade. Tchau. 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 Tchau.